Porque, olha só, então qual é a ferramenta que eu uso pra conseguir... Vamos lá, eu tenho dois caminhos. Isso aqui no nosso cérebro, isso aqui no nosso cérebro, eu vou usar uma metáfora aqui. Eu tenho dois caminhos, eu chego, tô perdido, e tem um matagal na minha frente. Chego no matagal, e aqui eu vejo um caminho bem estruturado, de terra assim, a terra já batida. Largo o caminho. E aqui eu vejo que tem um caminho estreito, onde a grama tá só um pouco amassada, e se eu passar eu posso me cortar, vou ficar coçando, o negócio vai ter que ficar tirando o mato, mas eu vejo que tem um caminho aqui. Você, se você tá nessa situação, qual caminho você pega? O mais fácil, sim ou não? O nosso cérebro é assim quando ele precisa tomar uma escolha. Quando ele precisa fazer uma escolha. Eu tenho uma estrutura sináptica, uma tripa neural de várias sinapses dos hábitos que eu tenho. E aquilo é muito forte. E eu tenho sinapses fracas. Um caminho fraco dos hábitos desejados que eu quero ter. Porque eu faço aquilo só de vez em quando. Então quando o nosso cérebro vai tomar uma decisão, e 95%, 95% das nossas decisões, comportamentos, o que a gente faz, é inconsciente. A gente tá consciente apenas de 5% do que tá acontecendo com a gente. Por exemplo, você não tá consciente nesse momento do seu coração batendo. Você não fica consciente do que tá acontecendo no seu corpo agora. Você não consegue processar toda essa informação. A mente consciente não processa isso. O inconsciente, sim. E as pessoas tomam decisões de forma inconsciente. Porque se você, se as pessoas tomassem, conseguissem pensar de forma consciente, tomar decisões de forma consciente, ninguém bebia Coca-Cola. Sim ou não? As pessoas não fumavam. Se as pessoas tomassem decisões de forma consciente. Então eu vou seguir por aquele caminho. Agora, como é que eu falo pro meu cérebro? Não vai por esse caminho. Segue esse daqui. O que te faria, o que te faria, se você chegou no Matagal, viu os dois caminhos, o estruturado e o largo, fácil e o difícil. O que faria você escolher o difícil? A recompensa no final. Se eu soubesse que no final desse caminho teria um pote de ouro, eu pegaria esse caminho. Por mais que fosse ter dor durante o caminho. Sim ou não? Então, eu preciso, a cada passo, a cada ação, a cada movimento que eu fizer, desejado, chega no final, eu me dou uma recompensa. E eu começo a condicionar o meu cérebro agora, a aprender que toda vez que eu pego esse caminho, no final, eu tenho uma recompensa. No final, eu tenho uma recompensa. E qual é a ferramenta que a gente usa pra ficar recompensando o cérebro? Toda vez que a gente fizer algo desejado. A ferramenta se chama celebração. Fala assim comigo, celebração. Eu celebro. Cada passo, cada conquista, cada vitória. Se eu chego aqui na balança, 300 gramas, na hora, meu cérebro entende que aquilo é dor. Quer dizer, eu acabei de emagrecer, e eu falei pro meu cérebro que aquilo é ruim. Se eu perdi 300 gramas, e eu olho 300, mas não era o desejado, mas perdi, 300 gramas! Yes! 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 Ah! E celebro. Na hora, o meu cérebro atribui essa química positiva, de alegria, felicidade, a dopamina, endorfina, o que eu tô produzindo de química nesse momento? Atribuo a essa ação. E aí eu falo pro meu cérebro, isso é positivo. Continua por esse caminho. Então, eu tive um dia produtivo. Agi, fiz, não fiquei perdendo tempo. Facebook, WhatsApp, e-mail. Realizei, fiz três, quatro ações em direção ao meu objetivo. Foi bem produtivo o meu dia. Chego no final do dia. Meu dia foi ótimo. Yes! 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 Celebro. Saio pra comemorar com as pessoas que eu amo. E condiciono o meu cérebro. Ah! Segue por esse caminho sempre. Emagreci. Ah! Celebra. E saio pra comer um prato de salada. Ou um shake. Mas celebra. Celebra. Essa é a ferramenta. Celebração. A celebração é que te mantém em direção ao sucesso. É celebrar cada vitória, cada passo, cada conquista, cada ação. Celebra. Transforma isso num hábito, num estilo de vida. Celebrar. A pessoa, coloca aqui pra mim, por favor. Olha o que Tony Robbins diz. Que a mãe de todas as habilidades é a repetição. Quer desenvolver uma habilidade? Repete, repete. E o pai é a celebração. Que a celebração faz com que você tenha força pra continuar repetindo o que você quer. E você juntando essas duas coisas, você muda e transforma a sua vida. E a celebração, o que ela faz? Ela esmaga crenças de não merecimento. De não se sentir merecedor. De não se sentir merecedor de ter sucesso. De ter saúde. De ter um excelente relacionamento. Pessoas, elas tem crenças de não merecimento, nem sabem disso. Porque ouviram, você é um idiota, você é um burro, imprestável. Não serve pra nada. Não tiveram atenção. Não tiveram amor o suficiente. E aí entenderam. Eu não mereço. E aí inconsciente. E como é que eu mudo? Como é que eu faço? Como é que eu começo a criar agora a crença de merecimento em mim? Celebrando. Se eu celebro a vida, se eu celebro datas, se eu celebro conquistas. Eu estou constantemente dizendo pro meu cérebro. Eu sou o merecedor. De ter sucesso. De realizar. Me recompenso. A cada data. Datas comemorativas. Celebra. Aniversário. Tem pessoas que não comemoram aniversário. Não, estou falando de um caso de religião, não. Estou falando porque ela acha que é uma desgraça a data que ela nasceu. Ela tem algum problema relacionado à data de nascimento dela? Acha terrível. Isso. Aí quando eu não comemoro, não celebro o meu nascimento, a minha vida. Qual crença que eu estou criando? Que eu não mereço. Eu não mereço viver. Eu não mereço ter sucesso. É começar a se recompensar e sentir que você é merecedor de ter vitória. Quando eu ainda trabalho isso em mim, eu vivo, eu vivo. Bem abaixo do padrão que eu poderia viver. Então eu fico trabalhando crença de merecimento em mim pra ajustar. Porque pode ser crença de merecimento que eu tenha, e aí eu tenho que ajustar. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um Kix, carro de 90 mil, e minha esposa tem um HB20. Eu ia comprar agora uma da Land Rover. Não é a Evoque, é a outra. A Discovery Sport. 250 mil o carro. Posso comprar e posso pagar à vista. Não comprei. Porque eu pensei assim, 250 mil aplicado dá 2.500 por mês. Eu falei, pra que eu vou, nesse momento, se eu posso construir renda passiva? Pra que que eu vou gastar esse dinheiro agora? Só pra mostrar pros outros? Que eu tenho uma Discovery, que eu ando de Land Rover. Eu e minha esposa, a gente combinou. Falou assim, olha, não, vamos gastar esse dinheiro, vamos esperar agora. Em dezembro a gente troca o seu carro. Vai comprar um Jeep Compass ou uma Santa Fé. Que é um carro de 130, 140 mil. Eu vivo abaixo do padrão que eu poderia viver. Pode ser crença de não merecimento, como pode ser inteligência. Eu tô fazendo, construindo minha renda passiva. Obrigado. Construindo a renda passiva, pra que daqui a um tempo, eu consiga comprar o que eu quiser, só com o rendimento. Sem precisar mexer no investimento. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri